Eu tô de vive e ex, e todos tão me olhando, tomando codem Eu já tô embrazando, mais do que ninguém Só tô faturando, na onda do green Os manos são insano, tô de vive e ex E todos tão me olhando, tomando codem Eu já tô embrazando, mais do que ninguém Só tô faturando, na onda do green Os manos são insano Me sentiei no rosto, o público causa o nojo Poupando no pescoço, o que te paguei no estojo Vixei que é resnal, vesti agora brau A noite no controle, sabe que tem o cacau E a aldrinha que cereja, bagunça na cabeça Bala no meu copo, modelo sobremesa Faz tempo que não durmo, sofre igual um gelo Ó cadela, não importado, eu falo sempre, me falo Vibe é mudança, as coisas boas em nós Conto em seguida, gasto logo após Vivendo em fartura, hoje olha quem pode Comprando moleques, mil gaus em Nova Iaú Sem ter preço final, de BMW Vente na teca tchau, só se mantenha calmo Tudo tá mil grau, cash tá muito alto Fiz minha capital, lucro subiu rápido Eu tô de vive e ex, e todos tão me olhando Tomando cordem, eu já tô embrazando Mais do que ninguém, só tô faturando Na onda do green, os manos são insano Tô de vive e ex, e todos tão me olhando Tomando cordem, eu já tô embrazando Mais do que ninguém, só tô faturando Na onda do green, os manos são insano Tublo no pulso, dois mil no bolso Não quero hipop, só quero ouro Não me sufoque, sente o retorno Bala no copo, eu fico louco Festa na mansão tem, só plaque de cem Não tem pra ninguém, então pro meu bem Não quero parar, eu só quero voar Na onda do lean, eu quero relaxar Só tô black gang, só tem mano de pé Beat que é malote, beat sei que me quer Nave do ano passando, não tô a pé Tudo liberado, só não vem quem não quer Estoura o xandom, vem pra piscina Beat me quer, entra no clima Estoura o xandom, vem pra piscina Beat me quer, entra no clima Eu tô de vive e ex, e todos tão me olhando Tomando cordem, eu já tô embrazando Mais do que ninguém, só tô faturando Na onda do green, os manos são insano Tô de vive e ex, e todos tão me olhando Tomando cordem, eu já tô embrazando Mais do que ninguém, só tô faturando Na onda do green, os manos são insano Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tô ficando louco, misturando colden. Cook no forno, já está pronto. Vamos, dá-lhe até mais tarde. Gramas de semente me salvaram. Olha pra mim, agora estou no outro. E lá de baixo, eu renasci. Igual um sol, esplandeci. Bola na maleta, eu tenho hoje. Time me liga, usando cena no pescoço. Cash me ligando pra fazer um show. Vadia do meu lado, querendo fazer amor. Bloque na cintura, não me amazona não. Bandido sem limite, sem remoto no coração. Hoje me chamam de senhor, não lembro de nada. É por isso o gás no melo, espando a minha quebrada. Saco uma lote, jogo tudo na mochila. Mostrando pra esses bosta, quem é o verdadeiro cria. Hoje eu tô na zorra, hoje eu quero rolê. Ela quer me provar, hoje nós vai fuder. Tô tomando o meu link, contando o din-din. Torrando aquele grinch, a parceira sem fim. Pega essa visão, festa na mansão. Nos passe as pânicas, o pão de acumular cifrão. E sem ter pressa, hoje eu quero voar. Com meu bloco ostenta, essa onda surfa. Olha pros meus ouros, eu me sinto louco. Diamante, ice cream, eu sou bicho solto. Só investimento, corre contra o vento. Top car, esporte, line, incente o talento. Cabelo deixava um, cobo tá do bem um. Tô ficando louco, misturando o colden. Cabelo deixava um, cobo tá do bem um. Tô ligando louco, misturando o colden. Tu não era ninguém, tu sabia tão bem. Só que hoje eu tô resenha, por tempo mais triste. Ela me olha, me chama de nego. Olho pra ela, chamo de piranha. Olho o tamanho da raba, meu Deus. Hoje nós estamos fumando uma cã. Depois do baile, já sigo pra outro. E tu só quer criticar os moleque. Pode até falar mal da minha boca. Que quanto mais fala, mais nem cresce. Vai se acostumar, hoje eu sou mais. O peito rico e as mina que tu quer, já tão colando o nego. Quando as coisas estavam rumo e você não quis segurar. Vem te ver se me esquece, tem outra no teu lugar. Querendo sentar, querendo amar. Eu fico louco, elas me deixam louco. Cabelo deixava um, cobo tá do bem um. Tô ficando louco, to rinando louco, misturando o cobo tem. Cabelo deixava um, cobo tá do bem um. Tô ficando louco, misturando o cobo tem. Cabelo deixava um, cobo tá do bem um, tô rinando louco, misturando o cobo tem. Música Olhando a minha zona, relógio zircônia, oh yeah, viagem pra Roma, oh yeah, nunca falta grana Olhando a minha zona, oh yeah, relógio zircônia, oh yeah, viagem pra Roma, oh yeah, nunca falta grana Ah, euro no porta, mala, faz tempo que não para em casa, adquirindo doses com calma De férias na Itália, cash, cash, ao, diamantes já chegaram, tequila, lei não falta Meu valor hoje é alto, cartilha nos olhos claro, minhas correntes 24k De rolê num importado, tô tranquilo, muito gelado Vou pulso ao nem mar, em busca de lucrar Negócio não pode parar, rodando o mundo, conhecendo o lugar, yeah Sempre levantei depois da queda, nunca ia aqui de paraquedas Nada por acaso nessa terra, nosso Deus tarda, mas não é Eu, meus mano, dá shot, com eu no estoque, só dando pinote Mano, sempre te falei que era talento, não corte, foi sorte Tempos que eram difíceis, se tornaram fácil pra aqueles que correm Hoje uma casa na praia, um rolê de iate e diamante no cofre Tempos que eram difíceis, se tornaram fácil pra aqueles que correm Hoje uma casa na praia, um rolê de iate e diamante no cofre Rolê na minha zona, relógio zircônia, oh yeah, viagem pra Roma, oh yeah, nunca falta grana Rolê na minha zona, oh yeah, relógio zircônia, oh yeah, viagem pra Roma, oh yeah, nunca falta grana Saindo do shopping, a pé, gastando malote, mané, ela me olha e quer A firma tá forte, olha só como pode, pois é, mantendo meu corre Com fé, diamante no cofre, pois é, em Belo Horizonte Andando de poste, toné, tomando um gole Qual é, as mina que sobe, vem é, com a firma que fode A firma que corre, não é, não tem bunda mole Pois é, só Glock e nove, oh yeah, tem mais no estoque Money tem, me também, com a minha quem Elas querem se envolver, num rolê, pra obter, sacanagem Carro convencível, oh yeah, feliz me sinto Oh yeah, tô com os amigos, oh yeah, então vem comigo Viagem não evita, só de jatinho, oh yeah, tô cheio de brilho Só mais um preto rico, oh yeah Rolei na minha zona, relógio zircônia Oh yeah, viagem pra Roma Oh yeah, nunca falta grana Rolei na minha zona, oh yeah Relógio zircônia Oh yeah, viagem pra Roma Oh yeah, nunca falta grana Rolei na minha zona, relógio zircônia Oh yeah, viagem pra Roma Oh yeah, nunca falta grana Rolei na minha zona, oh yeah Relógio zircônia Oh yeah, viagem pra Roma E nunca falta a grana Férias em Dubai, eu tô viajando Inimigo cai enquanto eu tô lucrando Eu me sinto bem na Mercedes Benz E o menino vai revolucionando Férias em Dubai, eu tô viajando Inimigo cai enquanto eu tô lucrando Eu me sinto bem na Mercedes Benz E o menino vai revolucionando Trampar, lucrar, ver o resultado tem fim Chapa, viajar, é tudo que eu quero pra mim Pensar, planejar, o nosso futuro tá aí Mas parar, nem dar, nossa caminhada sem fim Parem nessa house e tem, hoje é só plaqueia de cem A gangue bolada da quadra passando pesada na Mercedes Benz Não é melhor do que ninguém, quero faturar também Expressando a arte pronto pro combate que tá em destaque a Shot Black Gang Férias em Dubai, eu tô viajando Inimigo cai enquanto eu tô lucrando Eu me sinto bem na Mercedes Benz E o menino vai revolucionando De xantão E qual soção? Na mansão? Digo pra inveja não Sem vacilação Mec na mão Sem tempo em vão Jogando, faturando os grão No pulso vivi eis Olha onde cheguei O que é esse já veio Relaxo no cruzeiro No contrato recusei Me sinto livre, um rei Bulgarista acionei Notas depositei Férias em Dubai, eu tô viajando Inimigo cai enquanto eu tô lucrando Eu me sinto bem na Mercedes Benz E o menino vai revolucionando O meu caminho eu sigo com fé Pois quanto mais tenho, mas elas me querem Seus olhos que brilham, eu vejo que gosta De quando eu brilhar as minhas Jóia, carro e baixado é Mercedes Benz Mano, eu já te falei que me sinto bem Plaquei de cem, vou mais alí Colhendo que eu plantei, eu só colho bem Diamante no relógio caro Essa mina já me reparou Nossa Mary Jane já chaco Olha minha carteira já lucro Licença pra Dubai que eu vou Eu só tô esperando o meu voo Tomando Bombay bem louco Adeus vida de sufoco Férias em Dubai Eu tô viajando Inimigo cai enquanto eu tô lucrando Eu me sinto bem na Mercedes Benz E o menino vai revolucionando Férias em Dubai Eu tô viajando Inimigo cai enquanto eu tô lucrando Eu me sinto bem na Mercedes Benz E o menino vai revolucionando Eu tô viajando Tchau, tchau. Yeah, yeah, yeah E aí, yeah, yeah Notas Azul Carteira cheia de Notas Azul Fala minha, olha aí, dá um zoom Saco grana, esbalho dinheiro Todo novo, novo, tudo preto Agora é rico Carteira cheia de Notas Azul Ela me olha e dá um zoom, saca o grana, espalha o dinheiro Tudo novo, novo, tudo branco, agora é rigor Flash brilha mais do que minha joia, wow Lamborghini na garagem não tá nada mal Verão várias francesas, solta meio grau O dia inteiro na piscina de Guarujá São tanto ricos que vocês é PSP Novo preto precioso que muitos querem Tenta a vontade e me tirar de sério Seria muito fera, amanhã esticado, sem cap Passei de importado na sua rua São várias cadelas no banco de trás Vivo hoje e amanhã segue em lua A noite no bala e chovendo eros como nunca Passei de importado na sua rua São várias cadelas no banco de trás Vivo hoje e amanhã segue em lua A noite no bala e chovendo eros como nunca Toco um bolso lotado de euro E na minha maleta guardo notas azuis Ela me pergunta onde eu já venho Deu fundo da lama, mas encontrei a luz Não toca na glota e não mexe comigo Meu bonde é pesado, você sabe disso Short Blacks Gang, só tem preto rico Goste-me na Kikola, gosta de envolvido Então vem cá, entra no luma Hoje tem festa lá na vizinha Trago dinheiro, estrago o chão bom O favelado virou patrão Ferrari na minha sala de decoração Não me importo com valor, é só minha coleção Você critica, mas eu não pedi tua opinião Quanto mais você fala, mas me clica assim Carteira cheia de notas azuis Ela me olha e dá um zoom Saco, grana, espalha o dinheiro Tudo novo, novo, tudo preto agora é rico Carteira cheia de notas azuis Ela me olha e dá um zoom Saco, grana, espalha o dinheiro Tudo novo, novo, tudo preto agora é rico 18K fininho no pescoço Ela já pira no meu ouro Tem no pulso, também tem no dedo Imagina notas o que tá tendo no meu pulso Ela nem imagina de onde eu venho Deve achar que eu sou maluqueiro Trap Gang, faço show o mês inteiro Depois vou pra Roma, aproveita no cruzeiro Viajo todos canto com a Short Black Diamante no relógio, Giorgio tá no pé Joga o dólar nela, sei que ela me quer Tom cola na mansão pra tu ver Mulher vem, ela desce, ela joga, ela pira Ela vem pra mansão, ela chama as amigas Carro na garagem, já desce Tem que acende o balão e entra no clima A nossa trap life é bang bang Espanjando ouro não vem olhar pra mim E ela quer subir na minha lante Porque sabe que o bonde só fabrica plim, plim Congelando o pulso elegante Embrazado no meu copo gelo com Sprite E nas minhas correntes tem brilhante Elegantemente o que me motiva a sorrir Surfando no high Não vão me invejar não Tenho fé no pai Conquista com os irmãos E a grana nós faz Investindo a milhão A procura da paz A procura da paz Desfrutando do cifrão Certeira cheia de notas azul Ela me olha e dá um join Saco grana, espalhou dinheiro Tudo novo, novo, tudo preto, agora é rico Carteira cheia de notas azul Pela mim olha e dá um zoom Saco, grana, espalha o dinheiro Tudo novo, novo, tudo preto agora é rico Carteira cheia de notas azul Pela mim olha e dá um zoom Saco, grana, espalha o dinheiro Tudo novo, novo, tudo preto agora é rico Carteira cheia de notas azul Pela mim olha e dá um zoom Saco, grana, espalha o dinheiro Tudo novo, novo, tudo preto agora é rico 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta Topado no converto Embalando o meu sketch Encomenda chegou da Grécia Penso em Paris fazendo compra 25 milhões em minha zona Como o Deus das ondas Lute na minha manga Levando a sério Levantando império Meus jogos deram certo Sem perder nenhum mileto Estou no topo Com todo meu esforço Dó na joia ouro 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta Olhem pra tudo que eu conquistei Saem da lama de onde nós vem Casa na praia porque eu tô bem Não te vejo na velha fumando rosquem Tu me pergunta por que eu sou assim É que desde menor já quis isso pra mim Shots, blacks, gang até o fim Essas meninas invadindo o meu camarim Toda essa inveja leva pra lá Já disse não é sorte É batalhar Se hoje eu tenho Proclos tentar Que antes não tinha nem onde morar Graças a Deus O mundo girou Mais uma vez O trap me salvou Drogas e bits nunca me abalou Faço o que quero Não que eu tô vindo 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta Hoje eu vou zoar Não vou mais parar Só quero gastar Então vem assim Bem gostosinho Senta pra mim Mano anything Se eu te perguntar Cê vai afirmar Vamos embrasar Só na hora H Tô de rolezinho Com meus irmãozinhos Lucro não tem fim Gastando din-din 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta Minha estufa não para Ela só cresce 10 por 50 800 de LED Esse é meu lucro Mudou meu futuro É nisso tudo que a short investe Mas são boate esbalado Nós domina até em casa Dinheiro roda e volta Elas querem usar bala Tô com meu limpo Mando verdinho Ela chega assim Rebola pra mim Boluva Ela costa Não é que tá no pé Sabe como é Elas vem facinho 25 mil Pra você é muito 25 mil Pra mim é pouco Olha minha conta Vai achar absurdo 25 milhões Eu tô no topo 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta 25 milhões de droga Na minha conta Na minha conta Vem ex Liguei Pra Paris Eu mudei Notas Vem Por um No jato Decolei Vem ex Enriquei Pra Paris Eu mudei Notas Por um No jato Decolei Passando dinheiro Me jaia Botei no lazer Em um raia Jaqueta no fim De um halle Pele de uso É service O homem Reviar o cash Pra ser ideal Chefe Minha grana Tá grande Só cresce Tirando os loucos Inverte Minha dama De puro ouro Só tem safira No pescoço Anar reluzindo O aposco Olha como brilha O tesouro Cartier rublo Na minha mão De prada Curtindo avião Viaje pra Grécia Barão Na VIP Sem pressa Então Só vibe De boa Verão Empilhando Mais de um milhão Charuto Cubano E os grão Senhor do mar E o patrão Mapé dos bem Sufando Sufando e sem Solutei Travejando o dente Também Filiz Filiz Liguei Pra Paris Eu mudei Notas Vem Puro No jato No jato Deco Agora eu vivo de boa Gastando dinheiro A toa Fumando verde Na lagoa Rolê de jatim Na garoa Fumaça rolando Na mente Eu vou congelar Meus dentes Diamante Até nos correntes Na vida Eu sigo em frente Dinheiro pra mim É migalha Com fé na missão Nunca falha As drogas Vendidas da área Com a gangue Pesada da quadra Curtindo o polém Dessa planta Eu vivo Minha vida De fama Otário Vejando Minha grana Meu cofre É Copacabana Sempre pensei Mas nunca parei Sempre falei Que o dia Eu vencerei Cê sabe meu bem Comigo Tás bem Com o bloco de cê Com o bloco de cê A tanda de Mercedes Vem E me ex Riguei Pra Paris Eu mudei Notas Vem Por o elo No jato Decolei E me ex E riguei Pra Paris Eu mudei Notas Vem Por o elo No jato Decolei Vem 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Eu tô levando isso a sério, comprando mais um carro zero Fumando escândido de interno, construindo o maior dos impérios Ultrapassando todos os prédios, cartão sem limite de créditos Sempre tá fluindo o que eu quero Ela gosta da minha valve, enquanto eu subi na minha nave Dando um giro na cidade, coberto de ouro eu tô salsi De ouro eu presto a vontade, mantendo nossa vaidade Passei perder a humildade, sempre trabalho pra verdade, pra verdade Por as viagens, já comprei todas as passagens No Japão de hidromassagem, a mais safada da halve Embala que tô de passagem, sou rei, eu não é miragem Sabe o que é meu de verdade, Louis Vuitton é o lacre Pode ficar à vontade, purificando a vibe Tão puro, tô como um ice, olhei tendo vários mais tarde Ainda estou na garagem, escolhendo se vou de arte Luxo e eu se bate Balenciaga, go white, caviar na minha sales Então mano, pesa na balança Toda vadia diz que me ama Objetivo é a minha grana Eu não quero fama, eu fumo ganja Tô caburando em Copacabana Enchendo a minha mente de ganja Ódica, x-kunk, t-spunk Então não avisaram Sessão, fumando beck é uma sessão Ela deitada no colchão Tirando a roupa uma ilusão Ilusão, tensão Gang passando da tensão Cortando jóias e cifrão Tô de rolê, pique patrão, patrão E eu tô com grana Fico rico antes da minha fama Conto euros daqui da varanda Sempre investindo na minha conta Na minha conta E eu tô com grana Fico rico antes da minha fama Conto euros daqui da varanda Sempre investindo na minha conta E eu tô com grana Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Coloca aí o kata, na máscara rara Nascendo o cubano, relaxo na sacada Olhos de amante, furos e raiante Nos lucro muito cheio, livre e abundante Tô infinito, tô belo de ouro Me chamo de gringo, longe me sinto Tipo um bruxilê, me usou voltando no fim Acaba bem pra mim, minha vida é um filme Chega em vario, onde rios Tênis obra, tanto número Só que sou, não mudou Célula azul, rica em rocô Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Suave como um monge, estou muito longe Por cima do horizonte Barreiras tem de monte Controlo meu caminho Pela meditação Focado no trabalho Sem perder a visão Na rosa tem espinho Com aroma positivo Eu nunca tô sozinho Mantenho o equilíbrio Tô com meus irmãozinhos Voando no jatinho O lene é o vício Mas sem perder meu brilho Correndo contra o vento Membrina do milênio Resumido no tempo Focado no momento Correndo contra o vento Membrina do milênio Resumido no tempo Focado no momento Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Por cima dessas nuvens, passando de avião As malta tudo em lene, estou indo pro Japão Minha joia importada, brilha como o sol Rolei em Tóquio, vivo em palácio Tóquio, vivo em palácio Quem quiser vim pode chegar Lança um short black, isso aqui é o lugar Notas a vontade pra gastar Fim de linha pras dívidas Quem quiser vim pode chegar Lança um short black, isso aqui é o lugar Notas a vontade pra gastar Fim de linha pras dívidas Meu bolso cheio, tá um aquário Vivo em abundância, sempre para o alto Minha casa, minha gangue, cravejado Porém tudo peixe, tudo estossal Verde em diamante, estou enjoado Provo cada dia assim, mas não como vale Na trap house, itens sempre importado Tipo um faraó, estou sempre largado Minhas escolhas me fizeram bem As leis disse que nunca iria sem ninguém Quanto elas contam joia na Mercedes-Benz Quem diria o preto ou se na nota de 100 Longe brilhando, estou Cantando, plantando, eu tô Quanto invés de afalar, eu vou Continuo ganhando, oh Acendo um verde pra relaxar Junto com meus manos eu vou zoar Fabricando hits pra faturar E fazendo geral dançar Elas me olham e já querem colar Sabe que eu tenho money pra gastar Má intencionada vai te idolatrar Até tu acredita Mano eu me sinto num lodo Sempre rodeado por ouro Sabe que gosta no whisky Shot Blacks causa problema Disso tudo eu tenho gratidão Da minha família, dos irmãos Esses que convivem comigo Foco no mesmo objetivo Quem quiser vir pode chegar Mas só Shot Blacks aqui é o lugar Tantas a vontade pra gastar Fim de linha pras dívidas Eu tô tipo jumper mudando de lugar Cheguei em Paris só pra ver o luar Peguei meu passaporte e vou pra outro lugar Limãozinho me esperando, só vou desembarcar Imagino na minha mente um lugar pra eu partir Talvez em Nova York ou na praia da Bahia Tomando água de coco andando de jet ski Essas águas cristalinas que me faz sorrir Curtindo a vida que mando na beira do mar É muito bom não ter hora pra voltar Tranquilo observando as ondas do mar Que me inspira nessa letra que me faz surfar Bento bate e leva os problemas de mim Não desisto da vitória sempre luto até o fim Mano eu tô bebendo drink no camarim Vivendo a vida que sempre desejei pra mim Cinco baseado minha mente chapou Lama no meu copo já derramou Gastando e vivendo desse jeito Eu vou aproveitando com meus manos dentro desse voo Joia no pescoço, joia no meu pulso Baby igual um louco Tô curtindo tudo, olha pro meu louco Já rodei o mundo com essas beats rebolando Pode crer o nome, ludo Caminhada foi difícil mas ela não foi possível Lutando desde o começo lado a lado com os amigos Hoje eu gasto o memo brindando nossa vitória Quatro negros de flor e pai que sempre vão tá na história Só fumo na blunt pra gente chapar Lindo meu copo pra decolar Se tiver afim de viajar Mansão Shot Black aqui é o lugar Quem quiser vir pode chegar Mansão Shot Black aqui é o lugar Notas à vontade pra gastar Fim de linha pras dívidas Quem quiser vir pode chegar Mansão Shot Black aqui é o lugar Notas à vontade pra gastar Fim de linha pras dívidas Quem quiser vir pode chegar Mansão Shot Black aqui é o lugar Notas à vontade pra gastar Fim de linha pras dívidas Fim de linha pras dívidas Fim de linha pras dívidas